Eu invisto a prova pra todo mundo. Eu sei, só que estrategicamente, se a gente quisesse pensar no nosso colega que a gente queria que voltasse, não tô falando que o Lucas não ia conseguir, não. Mas também como pode ser, porque ele podia ter vindo também, cara. Ele podia ter conseguido. Sim. A prova é pros dois. Não bota a culpa no que agora nas costas ou no outro. Eu estou falando... Valessa, você pode me ouvir um pouquinho? Não, você tá botando a culpa. Eu tô falando pra você que quando a gente vai... Uma votação. Não, quando a gente vai analisar... Você tá botando a culpa assim. Eu não tô botando a culpa, eu tô falando no meu raciocínio, cara. Você não deixa ninguém falar. Presta atenção, escuta meu ponto, porque senão não tem um diálogo, tem um monólogo. Filha, já deu, filha. Fica, senão você vai se enrolar, Naná. Não fala, morre sobre isso, Naná. Você tem toda a razão de votar no Claudinho pelos seus motivos. Mas se a gente focasse mesmo pro Dinei votar, vamos pensar que estrategicamente, talvez o Claudinho não teria sido a melhor escolha. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. E aí... E aí...